Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, 13 de agosto. Vamos começar a nossa primeira aulinha? Português. Tia Adri deixou uma atividade de homework para vocês. Vamos lá? A atividade era esta, né? Da adivinha. Ah, vocês tinham que decifrar aí mais duas adivinhas, certo? A primeira era a seguinte, o que é o que é? Cai no chão e não se quebra? Cai na água e não se desmancha? Tinha o papel e o óculos. A resposta correta é o papel. E a outra era, o que é o que é? Que só anda com as pernas atrás das orelhas? Os óculos. Muito bem? E na número dois, você tinha que criar sua própria adivinha. E a resposta tinha que ser cadeira, ok? Então a tia Adri colocou uma adivinha aqui. Olha como a tia Adri colocou. O que é o que é? Tem pernas, mas não anda. Tem braços, mas não abraça. Cadeira. A resposta é cadeira, ok? Belezinha. Era uma resposta pessoal, né, galerinha? Cada um ia criar o seu. A tia Adri colocou um aqui, tá bom? Vamos continuar? Bom, hoje nós vamos fazer uma revisãozinha aí do que nós já aprendemos. Entendemos. Então nós vamos pegar primeiro aí a folhinha do Vamos Trabalhar, da página 37. Pega aí para a tia Adri, olha lá. Revisando as letras. V, N e D. Olha lá. V, N e D. Vamos ouvir? Esse texto, galerinha, é do Ziraldo, os 10 amigos o nome do texto, ok? Vamos para a atividade número 1. Circule no texto todas as letras N e D. Então nós vamos circular aí, ok? Tia Adri vai colocar com marca texto para ficar mais fácil, ok? Então, ó, todas as letrinhas D e N. Então, aqui no dedo nós temos tão pequeni, ó, o N, ni de novo, e nho, o N no nho. Três Ns na palavrinha pequenininho, que se chamava, não temos, mínimo. Olha o N no mínimo. Ele tinha, olha o outro N no tinha. Olha o somzinho do N. Quando eu vou escrever tinha, nha, tem um N, N e H. Quatro irmãozinhos, ó, nho, ó, o N no nho, que se chamavam anular, anu, olha o N. N, médio tem um D, indicador, olha o N e o D. No indicador tem mais um D, ok? Então, olha lá, circula aí as letrinhas N e D, ok? Muito bem. Vamos para o número dois. Reescreva a frase dando o nome à imagem. Então, nós temos a frase aqui, ó, mamãe viu a pena da ave. Vamos copiar, então, olha lá, com letrinha cursiva, mamãe viu a pena da ave, ok? Faço uma letra bem bonita aí para a tia Adri. Três, observe as imagens e escreva o nome delas. Então, nós temos a primeira imagem aqui, panela. Pa, P-A, N-E, N-E, L-A, L-A. Vamos copiar? Panela. Muito bem. Na letrinha B, nós temos uma menina. Me, M-E, N-I, N-I, N-A, N-A, menina. Copia para a tia Adri. Letrinha C, nós temos ovo. O, letrinha O. Vô, V com O, ovo. Copiou aí para a tia Adri. Belezinha? Virando na trinta e oito. Vamos lá, galerinha. A atividade de número quatro é a seguinte. Leia atentamente cada palavra a seguir. Então, vocês têm palavrinhas aí com a letrinha D, com a letrinha N e com a letrinha V, que são as letrinhas que nós estamos revisando, ok? Vocês irão ler essas palavrinhas e eu quero um vídeo de vocês lendo essas palavrinhas aí, ok? Vocês já fizeram uma atividade semelhante a essa. Então, a tia Adri vai aguardar esses vídeos aí com essas leituras, ok? Muito bem. Tá bem facinho, bem molezinho essas palavrinhas aí. Vamos lá, número cinco. Observe a imagem e ligue a palavra correta. Vamos ligar? As palavrinhas estão lá embaixo, olha. Dado, uvas e pipa. Vamos ligar? Primeiro as uvas. Ligou nas uvas. Pipa, depois nós temos a pipa. Pi, P-I-P-A, P-A, pipa. Ligou lá na pipa. Por último, nós temos o dado. Dá, D-A, D-O, D-O. Ligou lá na palavrinha dado, ok? Bem facinho essa, né, galerinha? Bem molezinha, molezinha. Bom, terminamos aqui então a primeira folhinha do Vamos Trabalhar. Agora a Tia Dri vai pedir para vocês pegarem uma outra folhinha que nós também vamos revisar aí, ok? Página 39. Olha lá, revisando tudo que foi estudado. Vamos ouvir? A Tia Dri vai ler para vocês uma parlenda. Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro, feijão no prato. Cinco, seis, bolo inglês. Sete, oito, comer biscoito. Nove, dez, comer pastéis. Vocês já ouviram essa parlenda, né? É bem legal, eu gosto muito. Vamos lá? Número um. Circule no texto todas as palavras escritas com as letras P, M, V, N e D. Vamos lá? Já vi, vai colocar aqui de marca texto e vocês circulam aí, tá bom? Então olha lá, com M nós temos o U. Com, circula a palavrinha 1. Com a letrinha D nós temos o 2. Com M nós temos o com. Com a letrinha P nós temos o prato. Com a letrinha N nós temos a palavrinha 5. Com a letrinha N também nós temos inglês. Com a letrinha M nós temos comer. Com a letrinha N, 9. Com a letrinha D, 10. Com a letrinha M, comer. E com a letrinha P, pastéis. Ok? É só circular as palavrinhas aí pra te aderir. Belezinha? Muito bem. Vamos pro número 2? Encontre no diagrama as palavras a seguir. Então vocês vão escolher aí a cor que você quiser para pintar aí no diagrama. Belezinha? Então as palavrinhas são nome, Davi, piano, menino e vida. Vamos lá? Primeira palavrinha aqui, olha só. Nome. Pinta aí no diagrama. Nome. Pinta certinho, tá galerinha? Pinta os quadradinhos inteiros aí. Então olha só, tia D, vai até riscar o nome. Já foi, nome. Davi, olha lá. Vamos achar o Davi? Davi, está aqui. Pinta o quadradinho todo, galerinha. Vou riscar o Davi que nós já encontramos. Piano agora, vamos no piano? Olha o piano aqui, ó. P, Â, N, O. Riscamos a palavrinha piano que nós já achamos. Vamos de menino? Olha a palavrinha menino aqui. Me, M, E, Mi, N, I, No, N, O. Achamos a palavrinha menino. Riscou. E por último nós temos vida. Olha a palavrinha aqui embaixo. Vi. V com I. Dá. D com A. Vida. Riscamos aqui que nós encontramos também. Achamos todas as palavrinhas. Bem facinho, bem molezinha, mole, mole. Vamos ir, né? Virando para a Tia Dri, página 40. Galerinha, essa página aqui a Tia Dri vai deixar de homework para vocês, ok? Tia Dri vai explicar o que vocês irão ter que fazer. Então, olha lá. Vocês têm o textinho aqui e o textinho é A Pipa de Davi, certo? E o textinho diz assim. A pipa de Davi é nova. Davi deu um nome à pipa. O nome é vida. Nina viu a pipa de Davi. A pipa é de pano e voa. Então, o textinho, A Pipa de Davi, vocês vão fazer o seguinte na atividade número 4. Completar as frases de acordo com o texto. Então, olha só. O textinho, né? Está aqui com as frases e as frases estão incompletas. Vocês terão que completar as frases com as palavrinhas que estão aí no texto, ok? Bem facinho, é só olhar no textinho, ok? Muito bem. Na atividade número 5, é um ditado de palavras. Então, prestem atenção no que vocês vão fazer. A Tia Dri vai ditar a palavrinha e você vai escrever da maneira que você acha que está correto escrever a palavrinha, ok? Então, preste atenção no ditado das palavrinhas. Escreva da maneira que você acha que está correto. Vamos lá? Letrinha A. Escreve aí para a Tia Dri. Pipa. Letrinha A. Pipa. Letrinha B. Papai. Letrinha B. Papai. Letrinha C. Mapa. Letrinha C. Mapa. Letrinha D. Meia. Letrinha D. Meia. Letrinha E. Vivo. Letrinha E. Vivo. Letrinha F. Vovó. Letrinha F. Vovó. Letrinha G. Nave. Letrinha G. Nave. Letrinha H. Nome. Letrinha H. Nome. Letrinha I. Dado. Letrinha I. Dado. Letrinha J. Dama. Letrinha J. Dama. Ok? Bom, as palavrinhas estão aí ditadas. Se tiver dúvida, é só voltar o vídeo para tentar escrever novamente. Ok? Repetindo então, escreva as palavrinhas que a tia Adri ditou da maneira que você acha que está correta. Ok? São palavrinhas bem fáceis. Viu, galerinha? Bom, então, essa vai ser a atividade de homework de vocês, da página 40. Ok? Completa o texto aí da atividade 4. E na atividade 5, escrever aí as palavrinhas que a tia Adri ditou. Ok? A tia Adri vai ficando por aqui então. E já já a tia volta com geografia. Tia Adri vai ficando por aqui. T. Tiaدي vai ficando por aqui. Obrigado.